Olá, noivos e noivas! Hoje é segunda-feira, estamos dando início ao vlog da minha semana. Mais uma linda semana se inicia e essa semana será muito especial. Além de toda a nossa rotina da semana, nós finalizamos ela com três lindos casamentos e eu tô muito feliz que você vai estar comigo. Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar um like nesse vídeo pra gente saber que você está gostando e de nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Então, bora lá começar mais uma semana. Hoje nós temos degustação na Gui Banqueteria com um casal muito especial, a Vanessa e o Samir, que vocês já viram em outro vlog. E essa semana tem muitas coisas pra acontecer, eu estou muito animada, muito empolgada e muito feliz com a sua companhia. A gente viajou pra Nova York com um tacana. Aí eu falei, pô, eu tive a ideia de pedir ela em casamento, a gente ia viajar aí foi em novembro, né? Aí eu pensei, são uns quatro meses antes, pô, né, uma viagem legal, eu tenho a oportunidade de pedir ela em casamento. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Aí eu falei, ah, mas eu não quero fazer uma coisa normal, assim, tipo, pô, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a pesquisar um monte de coisa. Aí tal, eu pensei, 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 aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia de fazer assim, ah, vou fazer um aplicativo pra ela, tipo, com perguntas, respostas e tal. Comecei a pesquisar também, era surreal, assim, pra criar aplicativo. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um, gravar um vídeo, tipo, fazer como se fosse um show do milhão. Aí eu fiz perguntas a respeito da nossa relação, assim, eram quinze perguntas. E, tipo, voltei pra eu ir lá no Central Park, a gente foi. E aí eu achei um lugar legal lá, tal, botei o meu celular pra gravar. Era assim, era perfeito. Não, era perfeito. Tinha uma pedra atrás e ele pôs o celular como se fosse pra tirar uma foto. E eu achei que ele ia tirar uma foto. Não, e mais detalhe, né, tipo, eu tinha visto na internet que tem lá no Central Park uma ponte que é um bridge que é muito bonita. E eu falei, pô, essa ponte é bonita, então eu quero que seja na ponte. Quando a gente chegou lá no Central Park, tava tudo fechado o parque porque tava tendo uma corrida em volta. E aí, tipo, a gente, eu no GPS do celular querendo ir pro Palm Bridge, e, tipo, não tinha como ir pro Palm Bridge. Aí essa aqui, amor, tá muito calor, a gente tá dando muito, vambora. Eu, não! A gente veio pro dia depois, quando não tá tendo e tal. Não, e aí eu queria fazer o pedido logo no começo da viagem, porque eu já tava ansioso há três meses. Queria matar tudo. Eu tava com anel de noivado pra ela e eu escondi. Mas eu não tinha nada ainda, você paga o anel escondido. Eu fui tudo escondido. Eu levei tudo escondido. E eu perguntei, o que é esse negócio? Não, tava na mochila, o anel, eu levei na mochila. Aí, quando eu fui botar o celular na pedra pra gravar, eu tava com anel no bolso. Aí ela, que que é o seu bolso? Aí sabe quando gela, assim? Já veio pinhar, assim, gente. Gela tudo. Aí eu, não, não, por nada, não. Aí a van é meio desligada, assim. Ah, deixa eu passar. Aí eu dei o iPad pra ela, ela botou o fonezinho e tal, e começou a ver o vídeo, que aí depois eu mostro pra vocês. Aí eram 15 perguntas, assim, e tal. Aí no final eu falo, assim, Ah, você deve ter acertado as perguntas, tal. Mas aí agora tem a pergunta final, que vai ser ao vivo. Aí de Nova York. Aí ela te olhou, aí eu reagirei igual a mel. Ai, que mergadinho. Não, foi muito massa. Porque, não, o vídeo ficou muito legal. Que legal. Aí você chorou, claro. Ah, é porque eu não esperava, na verdade. Tipo, quando eu tava, eu comecei a ver aquele vídeo, Samir de smoke. Ele estava de smoke. No vídeo, né? Nossa, meu irmão. Ele já falou pra casa. Não sei se vai entender, né, irmão. Vamos fazer a pra vocês. Aí eu falo, meu Deus. Ele é cheio de fazer surpresa, assim. Aí eu imaginei, ah, sei lá, inventou um passeio aqui no New York, alguma coisa diferente. Não, momento algum passou na minha cabeça. Seria o pedido. Aí a hora que a pergunta será feita aí de Nova York, tipo, fui processando, assim. Aí a hora que eu me dei conta. Já tava ajoelhado. E aí o celular filmou tudo. Filmou, não. Não, e o celular filmando. E eu nem tava pensando mais que tinha um celular filmando. Que legal. Não, foi muito bom. Foi bem legal. E aí o celular filmando. Oi pessoal, hoje é terça-feira e hoje é dia de degustação para uma festa linda de 15 anos, a debutante Sofia. Nós estamos aqui no Buffet Zeste e vocês vão nos acompanhar na degustação de hoje. Se inscreva no canal. Música Gente, olha que coisa mais fofa, essa garrafinha que vai ser servida para os teens. Olha aqui o nome da Sossô. Hoje a degustação é aqui no Zeste da debutante Sofia. Olha ela ali, ó. Ela tem vergonha, mas nós vamos mostrar. A Vovó Catarina, Ivana, Titia, Coruja, Tia Madrinha, a Nath, como já conhece, né? E aqui a Mãe, a Dri. Estamos aqui com a turma completa, degustação para a festa da Sossô. Gente, olha o capricho. E o Francisco. Grande Francisco. Grande Francisco, aqui ó, nosso amigo. Obrigado. Obrigado. Gente, olha isso aqui, ó. É o hamburguinho, ó. Nome da Sossô. Ai, que coisa mais fofa. Olha isso. Muito fofa. Hoje a gente está fazendo algumas coisas. Gente, os canapés chegaram. Quero mostrar duas coisas para vocês. Primeiro lugar, olha isso aqui. A polentinha mais famosa do Zeste, gente. Formato de coração, é muito fofa. E olha o tamanho deste camarão. Olha isso. Meu Deus. Gente, ó, calma. A gente tem uma festa de camarão para mim não é festa. Achei que vocês hoje vinham me visitar. A gente tem uma festa de camarão. 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 E aí E aí E aí Ó, então aqui a ideia é, vocês vão provar todas essas sobremesas pra gente chegar em duas no final. Aqui a gente tem o nosso merengue de frutas vermelhas, aqui é um brownie com sorvete de creme, ali é uma sobremesa de banana, doce de leite e chantilly, esse é o crumble de frutas marinadas no gengibre e por cima tem uma farofinha crocante e o nosso mochi de chocolate com uma calda de frutas vermelhas. Essa massa é uma massa que a gente levou agora no cardápio. É uma opção diferente, eu gosto que ela é mais leve, eu acho que também sai do lugar comum de ravioli, aquela massa rechada, mas é lógico que a gente tem as outras opções também, mas eu gosto muito, e ela é bem neutra. Música 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 Olá, vocês escutaram? Calma, eu vou fazer. Ó, abre assim, né? Aí eu vou juntar, ó. Olha lá o barulhinho. Escutou? Música Muito legal. Por que você não fez mais barulho que o meu? Ai, meu peito. Muito legal. Adorei. Oi, pessoal. Chegamos aqui em Vinhedo para o nosso casamento lindo da Tereza e do João. Quem acompanhou o vlog da semana passada, viu a noiva, todos os detalhes, nós falamos sobre o casamento dela e chegou o grande dia. Na verdade, hoje é quinta-feira, o casamento acontece amanhã, sexta-feira. Nós já estamos aqui no local, a montagem segue a todo vapor, cerimônia sendo montada a cobertura, já chegou o mobiliário, nós estamos aguardando o casal. Vai vir um caminhão de São Paulo com todos os pertences do evento, então imagina o tamanho desse casamento. E olha com quem eu estou, com a minha equipe, salve, salve maravilhosa, Juliana, Daniela e ainda faltam duas meninas que chegam mais tarde, que a Karina e a Karen, para compor aqui, ah, e o Reimão que está filmando, para compor aqui, ó, essa equipe maravilhosa que nós vamos arrasar amanhã. Não, meninas? Sim, senhora. Aguardem! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto